A partir de agora Você vai entrar no ritmo da balada Está começando o programa Freeway O ritmo da noite está aqui Se é balada Esse é o programa Valeu galera, beleza? Estamos chegando com o nosso programa Freeway Um abraço para essa galera que se liga sempre com a gente Olha, há duas semanas atrás Inaugurou aqui em Joinville o novo espaço De Tony Cabelereiros, muito conhecido Aqui em Joinville e toda a região Claro que sim, ele que já mantém O seu local De trabalho há mais de 20 anos na rua Mário Lobo, em frente ao Sobre Cidade das Flores e que é um grande sucesso Agora com o seu segundo espaço Também na Travessa Sergipe Ali na Galeria Princesa Isabel E claro, o Freeway marcou presença No coquetel de inauguração Acompanhe aí Muito bem para você que está ligado com a gente aqui no programa Freeway A partir de hoje, dia 11 de julho Você tem um novo bode agora Para você cuidar do seu look Do seu visual Até porque nós estamos aqui Na inauguração de um novo empreendimento Mais de que uma marca Que já tem há mais de 20 anos Aqui na cidade de Joinville Estou ao lado do Tony Que começou há 20 anos Lá na rua Mário Lobo Parece que foi ontem, né Tony? E hoje aqui na rua Sergipe Aqui na Galeria da Princesa Isabel Na Travessa Sergipe, né? Inaugurando esse belíssimo empreendimento Tony, continua aquelas mesmas condições Quem quiser fazer uma produção Quem quiser fazer um corte de cabelo Quem quiser fazer aquela produção As mulheres principalmente Os homens Aquelas condições O pagamento, como é que funciona Todos os cartões de crédito Sim, sim Aqui é um salão bem completo É um salão que desde o penteado Alisamento Mega Hair A gente faz todo tipo É um salão completo Hoje em dia A minha grandela Não a minha Exige Um salão que seja completo, né? Você vem no local E faça tudo aqui Aceitamos todo tipo de cartão Facilitamos Aqui de negocia Não tem Ah, faço Pode vir aqui Não tem problema nenhum O telefone está aqui embaixo na tela Para você acompanhar aqui Esse é o telefone Para você marcar o horário E o horário aqui Vai ser de segunda a? Segunda a sábado Abre às oito e meia Até às vinte horas Até às vinte horas Então, portanto Das oito e meia da manhã Às oito da noite De segunda a sábado Sábado Segunda a gente não fecha Pois é Eu ia perguntar agora Que a maioria, né? Fecham por causa De muito trabalho No final de semana A gente nunca fechou Em vinte anos E dá resultado Tem muitos clientes Que querem vir na segunda E não tem um salão aberto A gente está sempre aberto Segunda a sábado Então, Tônica de Leireiros Abre em segunda-feira Eu só paro no domingo Para aquele descanso semanal Mas segunda já estou aqui Isso Tá bom Deixa eu falar uma coisa Para você Se quiser um atendimento externo Por exemplo Um atendimento externo Uma produção Para um casamento Para uma festa A sua equipe Você tem aquela equipe Já preparada Para atender Joinville Ou fora de Joinville também? Sim, sim A gente faz muito disso A gente arruma produções Para casamento Eventos fora A gente vai Viajou Nossa Tubarão Florianópolis Camboriú direto A gente faz eventos Casamento Noivas que querem A gente leva toda a equipe Preparada Faz tudo no local Onde a pessoa quiser Prepara toda a família Da noiva A noiva Serviço completo Serviço completo A gente tem uma equipe Preparada para isso Muito bem Então Bom Você já disse que Já saiu de Joinville Já percorreu Foi a Florianópolis Tubarão Subestado Agora aqui em Joinville Na região Por exemplo Quem está vendo a gente Em São Francisco do Sul Quem está vendo nós Em Guaramiri Quem está vendo nós Também no nosso canal Em Blumenau Pode ligar Aqui para Joinville E fazer também contato Pode ligar Que a gente atende Em qualquer cidade Do estado Tranquilo Então está certo Muito bem Então a partir de hoje Tony Cabelereiros 11 de julho Inaugurando Belíssima estrutura Você está acompanhando Nas imagens aí Do nosso querido Diego Tridapali Que já se prontificou E vai fazer um look E nós também vamos Aproveitar o momento Que já está na hora E fica aqui o convite Para que você venha conhecer Mais esse empreendimento De Tony Cabelereiros Que há mais de 20 anos Está na rua Mário Lobo Em frente ao shopping Cidade das Flores Continua com toda aquela Qualidade Maravilhosa Mas agora Com mais um espaço Para você conferir Aqui na Atravessa Sergipe Entre a rua Princesa Isabel E 15 de novembro De segunda A sábado Não fecha na segunda Não Tony Parabéns Sucesso para você Para toda a sua equipe E nós Programa Freeway Estamos à disposição Aqui Por favor Fica uma Muito obrigado Muito obrigado Eu sempre Acompanho Todo o trabalho E tenho certeza Todo o João Vilêncio Vai assistir E vai vir conferir E vai valer a pena Muito obrigado Tony Um grande abraço Parabéns Obrigado Valeu Continue com as imagens Da inauguração Do coquetel de inauguração De Tony Cabelereiros Aqui na Atravessa Sergipe Entre as ruas Princesa Isabel E 15 de novembro Manda pra tela aí Valeu 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 Um abraço Para a galera Tony Cabelereiros Agora com o seu novo espaço Na Atravessa Sergipe Ali na galeria Princesa Isabel Entre as ruas Princesa Isabel E 15 de novembro Um abraço ao Tony A sua esposa A Patrícia também E a toda a galera aí Que mantém aí Firme e forte aí Esse trabalho maravilhoso aí E super competente De Tony Cabelereiros Desejamos aí Sucesso aí Para esse novo empreendimento Esse novo espaço aí Comandado pelo Tony E pela Patrícia Seguinte Tá afim de rever Nossas matérias Entra lá no nosso canal Do Youtube Youtube.com Barra Programa Freeway Ou ainda No nosso Facebook Facebook.com Barra Programa Freeway No mais galera Grande abraço Para todo mundo Fiquem todos com Deus E a gente se vê Nas boladas da vida Até lá Tchau Se é balada Esse é o programa O que é o programa? Trê? O que é o programa? O que é o programa? O que é o programa? Eu判icali Je procederna